Música Salve galera de BTV, aqui quem fala é o Rafael Recocate Filho E hoje vou trazer uma atualização pra vocês de como tá sendo a minha preparação pra subir no palco Eu estou no final do meu off, ainda tô fazendo treino com cargas, tô comendo pra caramba Logo menos vou começar a secar Hoje a gente vai trocar uma ideia com o meu treinador, vamos mandar um treinão de costas E como estou em office e disse que estou puxando ainda bastante carga Vamos aproveitar essa sobrecarga calórica que eu estou tendo que ter pra aumentar a minha massa muscular Pra gente ter energia pra bagaçar no treino daquele jeito E sempre visando a melhor biomecânica do exercício pra tentar não se lesionar E é isso daí, eu corri tudo bem na preparação e tamo junto, é isso aí rapaziada Tô fazendo aqui minha refeição pré-treino Já fiz minha refeição sólida, agora eu vou mandar aqui um iogurtezinho, pá, desnatado Junto com o exão da 3VS, isolado E é isso daí rapaziada, fazer aqui meu pré-treino, eu come isso aqui uma meia hora antes de ir pra academia Porque sempre dá aquela fome né, você tá ligado E é da hora mandar uma paradinha assim Bom que a gente tem a suplementação que não substitui a alimentação Mas te ajuda a suprir de nutrientes quando você tá, por exemplo, enjoado de comer uma comida Ou você quer substituir uma refeição pra refeição líquida Tem uma variedade de coisas que você dá pra fazer com a suplementação Inclusive receitas e tal, tem os mesmos macros que a comida normal Isso aí eu só jogo iogurte, jogo whey aqui e misturo a parada Fica bem da hora, posso colocar um pouquinho de adoçante e algo pegar ali Primeiro eu vou mexer aqui a parada Aí rapaziada, pega a visão da cremosidade aqui da parada Isso aqui fica que é uma delícia hein Meu Deus do céu, parece danoninho Mas só com esse whey aqui da 3VS mesmo Meu Deus do céu, o bagulho fica chave Pega a visão rapaziada Esse aí é o meu pré-treino Logo nós estamos subindo lá pra gym É isso aí pô, tamo junto Então rapaziada, eu vou mandar agora aqui o meu pré-treino Beast da 3VS Chegou aqui pra mim finalmente Eu provei somente quando eu fui pra São Paulo Aquela vez que eu gravei o primeiro vídeo meu na IBTV Vou mandar aqui direto na boca porque nós é bodybuild Tá ligado? Daquele jeito Esse aqui de maçã verde, o sabor é bom pra caramba Azedo pra caralho, daquele jeito Então rapaziada, chegando aqui nadinha, essa chuva do caralho Minha coroa deu uma caroninha pra nós Agora estamos chegando no ginásio pra nós esmagar essa porra Sem ter que passar um carro e tirar seu pra estragar o áudio Mas é isso aí, tamo junto Bora adentrar o ginásio ao tempo É isso aí Estamos entrando aqui na parada, não tem ninguém domingueiro à noite E chuva, tamo aqui mandando tempo, vamos fechar a porta aqui E hoje o bagulho é só pra lá, é só pros atletas, só pros caspeira É isso aí, entrando Olha o monstro ali onde é que tá, é só esperando E aí, vamos pro pênis, esmagamento, é isso aí, tamo junto Salve galera, beleza E aí, como é que é patrão, fala pra nós Tá preparado, pegou chuva, mano? Então, fico, mas na frente não é chuva hoje, domingo à noite Tamo aí pra mandar aquele treinão de costas Falar um pouco mais sobre a preparação e como é que tá sendo off-season Então, off-season, ainda tamo no off-season Vai mais alguns dias ainda de off Porque o calcate tá aumentando a massa agora Tá colocando mais calorias Então o treino de hoje, ele vai ser um pouco mais volumoso A gente vai trabalhar com mais volume, beleza? E mais uma informação aí Pra galera aí que fala mal, que comenta nos vídeos Que eu vejo todas as respostas, todas as perguntas, comentários aí Da galera Eu fico triste Porque vez de vocês prestar atenção na informação E agregar valores pra vocês durante o treino Durante os exercícios Vocês não assistem até o final E vocês não prestam atenção em tudo que a gente passa Vocês ficam falando aí asneira, tá? Sem prestar atenção Porque qualquer profissional de educação física Ou alguém que entende um pouco de musculação Ele vai absorver e vai agregar valor pro treino dele Ou até mesmo pro estudo dele As informações que a gente passa no treino Agrega valores pra vocês Informação, que é o que a gente quer passar Desse mundo bodybuilding E levar cada vez mais nosso esporte pra frente E é isso aí, tamo junto Vamos pro treino Partiu pro treino Então galera O aquecimento a gente vai usar Já no exercício chamado pull down É um exercício que isola A gente chama de pré-exaustão É um exercício que a gente vai trabalhar Esse movimento Como o grande dorsal Ele tá inserido no úmero Então esse movimento Você consegue isolar ele Você não vai ter a ação Da articulação do cotovelo E sim somente a articulação do ombro Então você consegue isolar mais o dorsal Sem também músculos acessórios do bíceps Tá? Então o objetivo agora é isolar o grande dorsal Como pré-exaustão Pra depois ir pros próximos exercícios Onde que trabalha de cadeia Completa tanto as articulações do cotovelo O ombro Aí você tem um auxílio De músculos auxiliares Igual o bíceps E você consegue Exaurir Fadigar mais o grande dorsal Por ele tá mais cansado Isolado Então o bíceps vai tá mais inteiro Claro que você não tem que botar força no bíceps Mas ele tem um auxílio sim Então você consegue Depredar mais ele no treino Beleza? Vai sentir mais ele Então é uma dica pra quem Quando vai treinar o grande dorsal Não consegue sentir o grande dorsal Você pode isolar ele Com exercício tipo pull down Até mesmo pull over E pra pré-exaustão Pra você chegar com ele exaurido ali Já cansado E você ter o auxílio dos músculos auxiliares Pra você conseguir esmagar mais ele Chega de conversa Vamos pro treino É isso aí Vamos começar Levinho por 25 quilos Pegar onde? Aqui? Isso, aberto Mais aberto Aqui mesmo Esse movimento eu vejo Tá bem leve Ele tá simplesmente só Aquecendo as articulações Tá? Ele faz uma 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 Adução de escápula Que ela faz uma rotação Quando ele puxa ele consegue fazer uma adução Isso Pegando bem o latíssimo do dorso Como eu falei que o grande dorsal dele Sai aqui Ele é inserido aqui Atrás Do úmero Então aqui ele tem uma ação grande No latíssimo do dorso mesmo No grande dorsal Tá? Que é onde nós vamos começar com o treino Isso Agora sim Isso Bora Olha Como ele tá trabalhando melhor Olha isso Perfeito Vamos Perfeito movimento Bora Mais um Ok Isso Recalcate Mais Bora Busca na dorsal Busca no latíssimo Aqui Isso Mais Pré-exaustão Fizemos 4 a 5 séries Agora vamos pra um puxador Então vamos fazer agora a rotação de escápula Esse é o puxador convergente O objetivo dele agora é aumentando a carga Então a cada repetição a gente vai aumentar a carga Até chegar na quarta série Quinta série Vamos ver como que ele vai Vai sair aí Com o peso que ele aguenta fazer em média 6 repetições Com uma carga alta Depois nós vamos diminuir Essa carga Em uns 30% aí E vamos fazer Um hash pause Com alongamento Tá bom? Vamos lá Isso Alongou Buscou Magra Isso Movimento Sempre na escápula Olha Bem nos braços Perfeito Vamos Mais dois Bora Mais um Leve demais Leve demais Bora Bora Mais um Isso Recalcate Fica de costas pra eles aqui Só pra me mostrar um negócio Vou achar a luz aqui Ele tem que fazer essa rotação Aqui Isso Quando puxa Ele Vocês fazem muita força no braço Se você conseguir fazer A primeira força que vai É na escápula Isso E no final você tem uma tração nos braços Isso mesmo Olha lá Ele consegue Contribui um pouquinho pra frente Isso Um pouquinho aí Isso Isso aqui que eu quero que vocês façam No treino de vocês Isso mesmo Você trabalha a primeira escápula Puxou a escápula Esmagou a escápula Quando sobe Abre a escápula Abre a escápula E no final Vai braço E o que que tá acontecendo O pessoal tá puxando o braço Sem mexer a escápula Entendeu Como vai desenvolver o grande dorsal Desse jeito Bora lá Isso aí Aquelas dicas dos deuses Estão me jogando Mais peso Mais carga Escápula primeiro E foi Vamos lá Isso Alô Puscou Esmagou Alô Bora legal Tá fácil isso aí Vem Vamos Bora Puxa a escápula Perfeito Esmaga na escápula Mais Tá fácil isso aí Vamos Tá fácil isso aí Isso Tá fácil isso aí Alongamento completo Esmagou Mais dois Tô contigo Tô contigo Mais uma Isso Perfeito Para fazer o rest A gente vai diminuir a carga Isso Qualidade Primeiros Vamos Isso Bora Só na escápula Sozinho Bora Mais Dois Um Mais um Alô Segura alongado O dorsal Essa fase É difícil Porque o dorsal Você sente ele Da origem à inserção Você sente ele Queimando Mantenha aí Dez segundos Vai Pau Foi Isso Vamos Isso Isso Mais dois Mais um Ei Segunda Vamos lá Foi Isso Isso Deleve demais Deleve demais Mais Mais dois Mais um Mais um Cinco segundos Um Dois Mandei o peso Três Quatro Cinco Vamos Bora Foi Isso Leve Bora Consenta isso aqui Bora Sozinho Sozinho Dois Um Cinco segundos Logo 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 Mantenha alongado Isso Três Quatro Cinco Vamos Foi Isso 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 Leve Dois Vamos Usar agora Esses dois estribos Aqui O pessoal fala Estribos 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 Só que Isso aqui É o que fiz Vamos usar aqui Para trabalhar A pegada Supinada Aqui embaixo Devido ao que? Você pode usar A barra reta Se você Na sua academia Não tem Esse material Aqui Você pode usar A barra reta Porém A barra reta Ela dá um desconforto Na articulação Do punho E esse aqui Você consegue ter Mais uma biomecânica Anatomia melhor Um conforto Articular melhor Para você fazer Esse movimento Beleza? Se a tua academia Não tem Pede para o dono lá Tá? Tem que ter Tem que ter O bagulho A mão sobe assim E quando puxa Você vai girar E ela vai manter Vamos manter Todo o movimento Assim Melhor Toda ela Subir nada Isso Vai Subiu Escapla Lá em cima Buscou Mantenha sempre Lando para cima Isso Buscou Esmaga Isso Suba o peito Projeta o peito O ar Para cima Esmaga esse copo Fecha a escápula Vamos Perfeito Vamos Vamos Pega essa dorsal Bora 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 Quero mais Vai subir no palco Esse ano não vai Então vamos Vamos Mais um Mais um Isso aí tio Motivação Esse ano Nós vamos trazer Um caneco Vai Vim Bora 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 Isso Puxa Puxa na dorsal Busca aqui Na escápula Porra Mais Isso Perfeito movimento Mais Bora Puxa na escápula Vamos 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 Leve demais Mais um Aê Partiu Diminuindo a carga Um pouco Agora vai tentar Concentrar e fazer Uma Topo Tá ligado Desculpa Contração de pico No máximo de contração Ele vai segurar Vamos lá Foi Puxou Segura Dois Três segundos Subiu Buscou Contração de pico Tentar ali Manter as fibras ali Segurando No final Vamos Chama contração De pico Vamos lá Alongou Buscou Segurou Diminuindo a carga Então vamos trabalhar Outra Outra variação De intensidade Entendeu Bora Isso Segura no pico Mais dois Bora Vai Mais um Facilitou o peso Baixo Não Vamos Mais um Mais um Segurou Perfeito Ele tá faticando Eu vou ajudar Aqui Na bateria de peso Vamos 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 Bora Bora Segurou Um Dois Três Tá louco Tá Eu quero até A falha Vamos Um Dois Três Eu quero mais Vamos Subiu Um Dois Três Ninguém vai treinar Com você Mais dois Um Dois Três Mais uma Bora Bora Segura 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 mais Segura Segura Isso aí Caralho Vamos Segura Fechou Vamos Trabalhar Agora Remada Curvada Com Remada No Banco Tá Duas Variações Aqui Ele vai Usar A Pegada Cronada Tá E Aqui Ele vai Trabalhar A Pegada Supinada Ele vai Girar Pra Trabalhar A parte Do miolo Trapézio Homboide Que tá Embaixo Do trapézio Vai pegar Toda Essa região Aqui Vamos Lá Pega Mais Aberto Mais Aberto Na Marcação Isso Perfeito Vai Vai Subinou pra frente Subinou lá Vai Esmagou Isso Perfeito Abriu Escapula Esmaga Escapula Abri Escapula Isso Busca Amplitude Isso Moço Perfeito Busca Essa amplitude Esmaga Isso Mais 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 Dois Busca Amplitude Esmaga Trabalhando Tudo para vertebral Trapézio Embaixo Inferior Bora Isso Bora lá Pro remada Remada Bunch Até Bora Postura Isso Foi Isso Girou a mão Aqui embaixo Isso 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 Fazendo Fechando Fechando o cotovelo Fecha mais o cotovelo Isso Fecha mais o cotovelo Perfeito Vamos Movimento perfeito Mais dois Mais um animal Mais um Isso Que é sendo que o homem Não tem Quer treinar Quer chegar com shape Assim Pode falar o que for Ah usa hormônio Usa isso Usa aquilo Ah ele tem Tem tempo para treinar Não tem Se você tivesse tempo E não treinar certo Não treinar sério Você não chega a lugar nenhum Meu irmão Não chega a lugar nenhum Tem que treinar sério Dar o sangue aqui dentro Treinar com coração Você quer Busca o teu objetivo Senão você não chega a lugar nenhum Tá bom Trabalhando a parte medial Vamos lá Smart Como eu falei antes Fechando a primeira escápula Depois Tracionando a primeira escápula Depois o braço Trabalha aqui Mais duas Vamos Mais uma Aí Treino pesado A gente está levido Vamos mais Então é isso Agora vamos fazer remada Articulada Trabalhando A dução Do escápula Trabalhando essa parte Medial Da escápula Da dorsal Pra depois Nós já ir subindo Pra postura Pra trapézio Pra postura Do ombro Vamos lá Esmagando a escápula Postura Vamos lá Não braço Que nem todo mundo faz Puxando força no braço A força está aqui Abriu a escápula Esmaga Busca mais Busca amplitude Busca amplitude Vai Isso Busca amplitude Lá na frente Isso Lá na frente Alonga Isso Mais Perfeito Agora vamos trabalhar Remada baixa Tá bom Com a pegada romana Conseguir jogar já Pra essa região Mais superior Aqui agora Também Ok Priorizando agora Mais qualidade Vamos diminuir Mais a carga Não vamos trabalhar Mais com muita carga Tá Pra tentar dar ênfase Nessas fibras aí Do miolo das costas Vamos lá Isso Buscou Bora Bora Busca Perfeito Bora Esmaga Isso Busca Bora Isso Tá vendo que ele não alonga muito Porque o objetivo agora não é mais alongar Não é mais o grande dorsal Já é mais aqui Trapézio medial Posterior de ombro Homboides Bora Vem pra cá Puxando Isso Agora Você vai puxar mais pra cima Mais perto Bem mais perto Isso Isso Sim mesmo Isso Bora Isso mesmo Cotobelo mais aberto Perfeito Jogando aqui Bora Isso Bora Mais Mais isso aí Perfeito movimento Mano Super Vamos passar Pra posterior de ombro Trabalhando no exercício aqui Cruzado Do cross over Tá Isso Mais pra trás Isso Puxa só aqui Bora Isso Bora Como que é esse exercício? É como se fosse posar No palco de frente Só que você vai fazer só esse Esse movimento aqui Isso Aqui Só de Aqui Só esmagando Bora Bora Mais dois Mais um Mais um Aí descansa Então A pose Que ele vai ficar Aqui A gente coça Listo Para os árbitros Olha só Como faz O posterior de ombro Desenhar Dá um aspecto 3D No ombro dele Entendeu? Então é isso aí Essa posição que ele vai ficar Só que ele faz o movimento Cruzando Fazendo só Esse moleque tá fora Isso aí Caraca Isso Isso Bora 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 Mais Bora Dois Um Mais um Fechou Três exercícios Três séries Agora Envoador inverso Aí Vamos pra trapézio Isso Deixa eu dar mais de força Isso Bora Bora Vamos Bora Mais um Vai Mais uma série Duas séries Foram já Mais um Colimento na frente A pegada é mais fechada Tá Primeiro exercício Pra trapézio Depois nós temos Com halteres Bissete Com remada Ó Bora 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 Isso Baixa e boca Por que o movimento Por que eu peço pra ele baixar a cabeça Porque tem espaço Pra você treinar o trapézio Se ele jogar a cabeça pra trás Joga a cabeça pra trás Você não consegue Fazer toda a contração do trapézio Assim você consegue Trabalhar ele por completo Bora Isso Busca lá em cima Bora 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 Isso Perfeito 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 Bora Faz Então agora Envolimento Com dumbbells Lá sentado Mesma esquina Joga a cabeça aqui Só que aqui ele vai fazer o que? Como diminua a carne Ele vai fazer como se fosse Ele vai fazer uma Isso Jogando pra fora Como se fosse uma Uma elevação lateral errada Como os caras costumam fazer Joga pra fora Isso Bora B7 Com Remada alta Vamos Vamos pra cá Fechadinho Isso Perfeito Joga o pescoço Talvez pra trás Força o trapézio Isso Aqui é Essa execução perfeita Ele força o pescoço pra trás Pra ter ação do trapézio E ele faz o movimento Cotovelo sempre alto Bora Bora Vamos Você vira a ação Que ele teve Se ele deixar o pescoço pra baixo Aqui Tentar fazer Ele não consegue ter uma ação do trapézio Então ele força o trapézio pra trás Você faz a contração do trapézio E faz o movimento do remada alta Com o trapézio forçando E não só trazendo movimento Só As vezes o cara atrasa muito no bíceps Muito no ombro Sem ir jogando essa força no trapézio Olha a trapézeira como vem Ele busca aqui Perfeito movimento Recalcate Bora Isso Bora Olha o trapézio Isso Busca Joga a força tudo aqui Vamos De novo Bora Mais um Mais um Ai Vou conseguir me erguer muito Porque já tava fatigado Isso aí Isso aí Então é isso aí rapaziada Treinou de dorsal Trapézio posterior de ovo finalizado Com a ajuda do meu treinador Entrando em Bully Builder Sempre agregando conteúdo Conhecimento pra todos vocês E é isso aí Falta quantos dias ainda de... Falta 40 dias 8 horas e 20 minutos para o campeonato É isso aí Porra Lá com menos é nóis lá em cima Vamos buscar um boneco Isso aí Finalizando o off Mais uma semana Mais uma ou duas semanas de off ainda Porque agora tá um pouco retido Por mais que ele ainda tipo assim Aparece os gols Mas é isso A gente não quer também ficar roliço Então ele não vai poder perder muito volume também Porque A maturação muscular dele tá vindo Então é a primeira finalização dele Então é muita coisa pessoal É muita coisa assim Pra ver o que o corpo dele vai aceitar Então a gente vai ter uma experiência legal aí Como vai reagir Como vai reagir Supernovação, desidratação Toda essa parada Vocês vão ver tudo isso aí nos vídeos rapaziada Tem conteúdo pra vocês Só cada vez agregando mais valores Espero que gostem do vídeo Que a gente deixou aí pra vocês As informações Eu quero que vocês usem essas informações pra vocês Agregue valores Tá E não fiquem falando aí pessoal Não fiquem comentando Coisas más Valeu E é isso aí Tamo junto Quem quiser acompanhar a minha preparação É só seguir lá no Insta Rafael Underline Recalcate Underline Filho O Insta do meu treinador Como é que é Tony, falei pra nós Arroba Tony Body Builder Tony com I Tony Body Builder E é isso aí E é isso aí rapaziada VTV Tamo junto Valeu Tchau